O Entendo a Direito dessa quarta-feira convidou o doutor Luiz Fernando, advogado militante aqui na comarca de Guaspeia e região, colega nosso aqui da subseção e que vem desenvolvendo um trabalho sobre holding. É um instituto já desde 1960 estabelecido no direito brasileiro, porém tomou um vulto muito grande, principalmente com o início da reforma tributária que tenta se impor no Brasil, onde as grandes fortunas, ou seja, quem tem bons patrimônios, obviamente será tributado e aí esse assunto ele veio à tona e estamos aqui com o doutor Luiz que vamos desenvolver um bate-papo nesse assunto. Doutor Luiz, muito obrigado pela sua presença no Entendo a Direito, no TV Sul e trazer ao telespectador essa modalidade. O que é o holding, doutor Luiz, para o telespectador esse que nos ouve? Doutor Daniel, obrigado primeiro pelo convite. A holding é um sistema que pode ser constituído por uma ou mais empresas, a depender da particularidade do caso, que ela vai servir para facilitar a organização do patrimônio e também a economia tributária e facilitar a sucessão. A gente sabe que às vezes a família acumula ali um determinado patrimônio e depois a gente, numa situação normal, numa situação ordinária, o processo de inventário, quem já passou por isso sabe, acaba sendo realmente muito custoso. O inventário é um processo muito caro de se fazer. Essa dica que o doutor Luiz está trazendo para nós, e é bom que o telespectador, aquele que detém um patrimônio considerável, deve entender essa aplicação da holding no direito para facilitar, inclusive, o inventário. Porque o inventário hoje é caro, ele é demorado. Nós temos duas maneiras de fazer inventário, ou na justiça comum ou nos cartórios. Ambos são caros, embora o da justiça comum ainda é mais barato que o cartório, nada contra os cartonários aqui. Mas a holding facilita e é muito mais barato, né doutor? Exato. Porque na verdade a holding pode ou minimizar o inventário, levando uma fatia menor do patrimônio a ser inclusa nessa sucessão, ou ela pode, às vezes em alguns casos específicos, a gente fala que sempre não existe receita de bolo, cada caso é um caso, mas em alguns casos específicos a holding pode inclusive evitar totalmente o inventário e realizar ali nessa transmissão do patrimônio para os herdeiros de uma forma organizada e muito prática e barata. Às vezes com uma semana a gente consegue realmente efetivar isso daí. Doutor Luiz, para ficar mais claro para o telespectador, dizer o seguinte, o doador ou aquele que vai se tornar sócio, que é geralmente a cabeça do casal, os pais, vão pegar o seu patrimônio, vão transformar isso em cotas e vai fazer as doações aos seus herdeiros. Não é isso mais ou menos? Podemos tratar com exemplo para ficar mais claro? Mais claro. Vamos imaginar aqui uma situação onde uma família tem ali um patrimônio composto por alguns imóveis. Hoje, se a gente for tratar com uma questão do inventário, na falta de um ou de ambos, para se fazer ali esse inventário, esse imóvel vai ser submetido ao imposto, que é o ITCD, o Imposto Sobre Transmissão Causa Morte, que é o Imposto do Inventário, que hoje em Minas, ele é 5%. Existe já uma autorização na reforma tributária para se instituir alíquotas progressivas, então tem de se aumentar. Mas hoje o cenário é esse. Apenas com essa questão do imposto, a gente teria aí essa incidência de 5% sobre o valor de mercado desses imóveis. O que a família pode pegar e fazer como uma estratégia preventiva para poder facilitar e baratear essa transmissão? Uma das formas seria a holding patrimonial, onde a família pode integralizar esses imóveis dentro da empresa. Cria-se uma empresa, faz-se o inventário de todos os bens que vão fazer parte dessa empresa, transforma isso em cotas e cada herdeiro tem a sua cota, inclusive o doador também passa a ter cotas. Ela começa com cotas apenas do proprietário do imóvel, que é o autor, vamos dizer assim, do patrimônio. Sim. Ele funda essa holding e ele tem as cotas e a partir de então ele não tem imóveis mais. A empresa, pessoa jurídica, tem os imóveis e a pessoa física é a proprietária dessa empresa. Sim. Certo? Para planejar a sucessão dele, ele vai fazer uma doação das cotas sociais dessa empresa para os seus futuros herdeiros, com algumas cláusulas que preservem ali a segurança e a proteção do patrimônio para o instituidor da empresa. Então, assim, a gente trabalha minimamente com quatro categorias de cláusulas especiais nessa doação de cotas. Cláusulas de impenhorabilidade, ou seja, as cotas sociais elas não são penhoráveis. Incomunicabilidade, ou seja, no caso desse herdeiro, um filho, por exemplo, que é solteiro, ele vai se casar, esse patrimônio ele não vai se comunicar com o cônjuge, independente do regime de bens que for adotado. E a cláusula de inalienabilidade, ou seja, esse herdeiro recebe as cotas, vamos falar assim, do pai em vida, mas ele não pode vendê-las, enquanto não for ocorrido ali o óbito do pai e efetivada ali a transmissão de forma, vamos dizer assim, completa. Vamos trazer isso aqui agora, por exemplo, nós temos muitas famílias que não casaram. Por exemplo, duas irmãs, três irmãs, quatro irmãs, cinco irmãs. Aqui em Guaxupé, pelo menos, a gente tem conhecimento disso aí. Esses irmãos podem se unirem criando a empresa e já tem uns que têm filhos, tem outros que não têm. Como é que eles poderiam fazer isso aí, visualizando a sucessão daqueles que não têm filho? Porque, na realidade, quem é solteiro e os seus pais já não são vivos, os irmãos solteiros são herdeiros daquele que morre na frente, correto? Correto. A questão é a seguinte, uma grande diferença da Rode para os processos de sucessão comuns vai ser a questão da facilidade, da maior autonomia que eu vou dar para esse autor do patrimônio. Então ele pode instituir, através de algumas ferramentas, como ele deseja fazer sucessão. A gente tem a questão da legítima, que tem que ser respeitada, mas a parte disponível ele pode colocar a forma como ele quiser fazer essa transmissão. Então, assim, torna a dizer, são cada caso um caso, mas existe uma possibilidade de haver ali uma transmissão a esses irmãos. Como o assunto é muito vasto, doutor Luiz, eu vejo o seguinte, eu vou pular, eu fiz aqui algumas perguntas, mas eu até vou pular porque o senhor já respondeu outras e nós ficaríamos aqui um tempo falando sobre o Rode, que é um negócio interessante. Vamos falar sobre o planejamento familiar sucessório. Que eu acho que aí, com esse tema específico, eu acho que dá para a gente ir finalizando o nosso bate-papo aqui, porque o assunto é vasto. Sim. A gente sempre costuma dizer, o planejamento sucessório, ele vai envolver uma série de questões, que vai ter ali uma análise em direito tributário, vai ter ali uma análise no próprio direito sucessório, análise de direito de família, temas de direito empresarial, temas de direito societário. Então hoje acaba sendo uma questão bem ampla. E aí exige ali do profissional alguns conhecimentos específicos focados em cada área, que vão ser, juntando ali, né, doutor? Olha, eu quero deixar aqui para o telespectador que nos ouve, desculpe, eu estou um pouco rouco em razão do tempo. Não é qualquer advogado que domina esse assunto. Esse assunto, ele é dominado por um advogado que tenha feito uma pós-graduação, que tenha feito um mestrado no assunto. Então, nós somos muitos advogados em Guaxupé, somos um milhão e meio de advogados no Brasil e não é qualquer advogado que detenha esse conhecimento. O Entenda Direito procura trazer especialistas do tema para tratar de assuntos específicos, dos quais nós trouxemos o doutor Luiz aqui, Luiz Fernando, que eu estou, já quero agradecer de antemão e quero convidá-lo para a gente conduzir esse assunto nas premissas, nos pormenores, porque o assunto é tão grande. E o telespectador muitas vezes não sabe o que é uma road, procure entender o que é. Dr. Luiz Fernando, advoga em Guaxupé, se você tiver interesse nesse assunto, vai estar no telefone dele após o término da nossa entrevista. Então, eu só chamo a atenção para o telespectador que queira e se interessou por esse assunto, que são poucos os advogados que militam nessa área e que têm o conhecimento específico. Dr. Luiz Fernando, muito obrigado pelo ter aceito o nosso convite e de antemão já vou deixar aberto aqui um convite para uma outra, um outro retorno aqui na TV Sul, no Entenda Direito, para a gente tentar levar esse assunto melhor para o telespectador. Vai ser um prazer poder esclarecer, agradeço aí o convite do doutor mais uma vez, ao pessoal aqui da TV e ao pessoal que está nos assistindo aí. Amém.